Eu tava ganhando Ainda bem que viu aí que eu ganhei Eu errei Tá filmado, você ganhou A filmagem fica agora A pedra saia, eu pensei errado Você tem que jogar com o Toninho Eu tenho que jogar com você Pra comer sua merrequinha Espero que esteja filmando Porque esse cantinho aqui é sagrado Quando o cara fica aqui Entra aqui e é sagrado Tuca, você tem um país Pericano 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 é aqui que eu tenho um papo Chegando aqui Que dolorante Não 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 Isso Aí Ai Aí Quando o cara está mal intencionado aqui, a gente corta a asa dele. Isso aí é lindo, hein, velho? Espero que esteja filmando legal, hein, porque até ontem eu estava filmando só minha derrota. Isso aí eu vou bater nele rapidinho. Eu sou nem que estava preocupado com esse ferrado aqui, ó. Eu pensei que ele ia dar uma pedra para nós. O cara é bom, olha lá, o cara é legal para a gente, né? Eu estou dando uma chance a ele, depois eu te dou outra chance. Eu espero que esteja filmando isso tudo, é só o pai. E o rapaz... Não me joga um peço agora. Não, espera que não vai pedir...